Fogão 4 Bocas Continental Calori Inox com detalhe preto. Deixe sua cozinha muito mais bonita com este lindo fogão continental de 4 bocas com desempenho superior. Possui acendimento automático e forno com válvula de segurança. Função autolimpante e vidro duplo na porta. Proporcionando muito mais segurança para sua família. O fogão Calori ainda traz luz de forno e prateleira deslizante, que facilitam o preparo de bolos e tortas. Sua única preocupação será preparar pratos deliciosos para toda a família. Fogão 4 Bocas Continental Calori Inox com detalhe preto. A arte de cozinhar bem. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Queres. Gente Nossa.